Hoje pela manhã, nossa equipe recebeu uma reclamação dos moradores do Jardim Rosângelo. O parque, que é o espaço de lazer do bairro, está totalmente abandonado. Seu Rogério Marçal, representante do jardim, disse que até bichos apareceram nos arredores do local. Aqui, esse mato tem até cobra. Criança fica brincando aqui, já viu cobra. Aí andando, saiu correndo. Ali a escadinha, vocês acham que viram? Não tem nada. Aqui, essa porcaria de escada, devia ter um corrimão para deficiente físico subir. E eles consertar. Mas na época da política, eles vêm falar, meu filho, até papagaio fala. E na hora de cumprir? Cadê? É isso que eu não estou gostando. O mato aqui está grande demais. Vocês viram? Está grande demais. E eu vou falar bem a verdade, viu? Tem hora que me dá vergonha morar aqui. As únicas coisas que são feitas aqui são o que o pessoal da comunidade vem fazer. Dá uma limpada às vezes, arrumar uma coisa ou outra, mas não dá para fazer tudo também. Não dá para fazer tudo. Como minha mãe falou, pediu para mim reclamar com o pessoal aí. Vieram limpar as mesinhas ali, limpar até os bancos. Falei, vocês estão usando, então vamos dar uma olhadinha no que é nosso. Além do mato, que chega a ter o tamanho de uma pessoa, a cerca da quadra está quebrada, lixo espalhado por todo o local. Na escada já não existem mais degraus. Estão todos quebrados. A área de lazer aqui do Jardim Rosângelo está tão crítica a situação que um dos bancos aqui do espaço que os moradores têm para sentar está coberto todo pelo mato. Avelino José da Silva, morador do Jardim Rosângelo, há anos disse nunca ter visto o parque chegar ao estado que está e fica indignado com o tamanho abandono. Olha, o que a gente percebe aqui é que nosso bairro está esquecido. Está esquecido mesmo há bastante tempo. Falta de limpeza, alguém que cuida das ruas, você entendeu? Como você pode ver aqui, a nossa praça aqui, que é uma praça até bonita. Olha a situação que está aí. Durante a campanha, todo mundo que passava por aqui, é, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Acabou a eleição? Está aqui, olha. Nós estamos esquecidos. O Jardim Rosângelo não existe em Rolândia. Está morto. Desde quando o senhor mora aqui, o senhor chegou a ver uma situação parecida com a nossa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Em outras gestões políticas, nosso bairro aqui era ótimo. Foi um considerado, um bairro mais lindo. Um dos melhores de Rolândia. Entendeu? Hoje está numa situação disso aí, olha. Quem viu antes, quem vê agora, o que vai dizer? Nossa equipe tentou entrar em contato com a Prefeitura de Rolândia e a Secretaria de Serviços Públicos, mas não conseguimos contato.